A moça que pousa no copo vazio não sabe o que faz Pois se fosse uma delas pousaria num copo cheio de champanhe Pra morrer no vento a cegas Voaria bem alto pra medir forças com o vento E no lucro e desejo na boca um saco beijaria Me engrenharia entre matas cabelos e fumaças E pro meu selo lavaria asas e matas Asas e matas Asas e matas Asas e matas A moça que pousa num copo vazio ainda não sabe o que faz Pois se fosse uma delas pousaria de novo num copo cheio de champanhe Pra morrer no vento a cegas Pra morrer no vento a cegas E só cegas Pra morrer no vento a cegas E só cegas Pra morrer no vento a cegas Pra morrer no vento a cegas